Cerca de 500 jovens que se alistaram na cidade de Rolândia participaram de um ato de solenidade de juramento da bandeira nacional e a entrega do Certificado de Dispensa de Incorporação, CDI, nesta quarta-feira. O evento ocorreu no Espaço Viva Viva e foi promovido pela Junta do Serviço Militar de Rolândia. Estavam presentes no ato Osni Assunção, secretário da 14ª Delegacia do Exército Brasileiro, capitão J. Marcos, o major Coque do 15º Batalhão da Polícia Militar, entre outros representantes. Hoje aqui nós estamos para fazer o compromisso à bandeira e a entrega de certificados militares dos jovens da classe de 1997, que após o recebimento desse certificado estará quites, estarão quites com o serviço militar, podendo então exercer a plenitude da sua cidadania. Está certo? Então, inclusive, se o jovem não tem o certificado, ele não consegue nem tirar o diploma de faculdade, não consegue trabalhar porque precisa de documento para um emprego e para outras atividades que ele precisar de documento, se ele não tiver quites, ele não conseguirá exercer essas atividades. Então, portanto, há uma grande necessidade de que todos estejam quites com o serviço militar para que possa exercer na plenitude a sua cidadania, como eu disse. Major Coque também ressalta a importância deste evento aos jovens e a toda a sociedade. Todo jovem, quando chega aos seus 18 anos, ele tem o dever, junto à junta militar do Exército, em realizar a sua inscrição, seu alistamento, para servir à pátria. Aqueles que não se qualificam e ingressam no Exército Brasileiro, eles são colocados numa classe ao lado, para que amanhã depois, se o Brasil assim entender, pode solicitar aos mesmos compor a frente das fileiras do Exército Brasileiro. Estão aqui para receber, ficar regular em situação perante ao Exército e receber os seus benefícios como cidadão, né? Exatamente. É uma etapa que eles estão passando na vida deles, né? E amanhã depois, esse certificado serve para um suposto emprego na esfera civil, né? Que eles já passaram pelo seu serviço militar, assim concluindo, através do certificado que eles vão receber na data de hoje. Todos os jovens que foram até o ato de solenidade e receberam o certificado de dispensa de incorporação, também foram orientados a levar um litro de leite, que serão destinados a entidades da cidade. Positivo. Foi uma iniciativa muito favorável ao nosso município. Hoje, temos aqui aproximadamente 500 jovens que receberão o certificado, o CDI, Certificado de Dispensa de Incorporação. Então, através da Secretaria Militar, do Sr. José Anselmo, cada jovem está trazendo um litro de leite que será dividido nas instituições aqui no nosso município. Para quais lugares serão destinados esse leite, Alex? Lar infantil José Pita e também para a Casa da Criança, aqui do município de Rolange. E aí, foi pedido que cada um traga um litro, mas eu percebi que alguns estão trazendo até mais, né? De um litro. Estão trazendo mais caixinhas por pessoa. Então, pode ser que seja mais de 500 litros de leite arrecadados hoje aqui. Exatamente. Tem vários jovens que viram a necessidade também de servir e abençoar essas instituições. Estão trazendo mais do que um litro de leite que foi combinado para cada um trazer. Então, isso é muito favorável ao nosso município. Quero também agradecer e parabenizar toda a organização desse dia aqui no nosso município de Rolange. Quem não se alistou neste ano ou não se alistou em anos anteriores, pode procurar a Junta de Serviço Militar de Rolândia a partir de agosto para regularizar a situação junto às Forças Armadas mediante pagamento de multa. A Junta de Serviço está localizada ao lado da Prefeitura, na Avenida Presidente Bernardes, 809, centro da cidade. Para aqueles jovens da classe de 97 ou classes anteriores que ainda não regularizaram a sua situação militar, deverá procurar a Junta de Serviço Militar da cidade de Rolândia para que possa tornar kits a sua vida militar, podendo depois exercer as suas atividades. E os jovens da classe de 1998, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, poderá já procurar a Junta de Serviço Militar para fazer o seu alistamento. Quanto antes procurar e para regularizar a situação, né, Capitão? Sim, esses jovens aí, como eu disse, das classes anteriores e da classe de 97, procurar atualizar o mais rápido a situação para que possa depois não ter inconvenientes no futuro. Obrigado.